Foi É muito alvo Mas você acabou pegando uma pedida aí Acho que foi uma cauda Vai Aí 2 3 3 3 1 2 4 5 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 6 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 10 10 12 12 13 14 15 16 16 16 16 18 18 19 19 20 21 Ana quase morrendo, um de life, puta que barulho, sai fora, sai fora, sai fora, rapaz aí. Voltei. Lúcio dentro. Desculpa. Continua, 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 continua. Mata todo mundo. Ah, vocês estão... A gente não tem DPS, parece, velho. Boa. Obrigado. Boa. Um de life, me ajuda. É abuso. Um pebrado. Peguei. Pisa, 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 pisa. Ataque um objetivo. Morreu, velho. Nossa. Morre logo. Fugiu. 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 Boa, garoto. Ah, ele também soltou. Aba, calma. Ana não cura? Budeu, ultou. Que mano ele lutando, velho? Sério, mano? Eu vou testar pra voltar. Merda, me pegaram. Agrupa agrupa, vamos por cima. Agrupem sim. Muito bem. Vamos por cima que eu pego por trás. Vai, vai raposo. Pegue alguém, raposo. Meu Deus, cara. Olha uma aqui do lado. Ah, me dormiu. Peguei ela. Peguei o soldado. Mata o Lúcio aqui, velho. Ele tá na mão. Vamos pra cura, velho. Não tem cura. Vamos lá, provavelmente. Mata esse macaco, velho. Eu tô mais bom. Tô nele, porra, mas tá foda. Macaco filho da puta. Ah, meu Deus. Não! Quase ele pegava o live. Estou seguindo... As existências. Apara. Pega a turba em lá. Vamos voltar. Fugiu, 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 fugiu. Fugiu, 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 fugiu. Caralho, o que vai? Atrás, né? Não tem nada, né? Não tem nada, né? Não tem nada, né? Tem uma crita em cima? Ah, né? Ele tá ali, ali do lado. Ele já desdultou, né? Tem uma crita em cima. Mas ele tem uma crita em cima. É o seu. Tá cheia, termina o resto. F***? Anna! Tem Anna. Onde é Anna? Oh, não tá na caaaaaaal. Ah, foi mal. Eu esqueci. Caralho. O que você está aqui? O que você está aqui? Mas na mina de quem, filho da puta? Ah, não está nele, foi mal. Vou fugir. Ah, mano, esse McCrim esse quinto, velho. É esse macaco. Quem morre esse cara? Ah, velho, esse game não fez nada. Merda, a porra da Zarya está com 1 de life. 1 de life, Zarya. Não sei. Já era. Corre, 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 que não vai dar. Não, acabou. Tem que correr, não tem que se esconder. Ponto ação. Zero a um. A gente errou aonde aí, rapaz? Acho que o macaco ficou muito tempo livre, né? Acho que se o Lodge tivesse portado do Heapy é mais rápido. É, deixa, deixa. Tá de boa aí. O de Heapy vai ficar caçando ele, o melhor. Chega, despega! Bora pra luta! O macaco deixava muito bom também. Claro. A gente tem um Gange, velho. E eu não vi o Gange na próxima. É, é doente. Claro, deixa ele aí. Nada, eu nem xingar. Ah, é quick game, mas ele tá fazendo salto. É isso que eu tô falando. Eu sei, é o mesmo. Vai. 3, 2, 1. Acordada 2. Vamos, raposo. Aquela mencha certa. Vai na frente que eu vou ficar pra trás. Ó, fara! Fudeu! Ui! Dá pra não cair. Tem um ponto, velho. Isso aqui é ponto direto, velho. Fudeu, fudeu, fudeu. Eu vou trocar macaco que não vai segurar nessa porra, não. Eu vou... Me empurraram, me fudir. Eu vou de quê? Eu vou de Diva. O objetivo está aqui. Diva tá mais consiga. Ah, eu tô... Não acredito. Peguei Diva. Acredito. Vai, Lux. Tô contigo, Lux. Tô contigo. Fala. Ah, deixa... Só fica. Eu tava só protegendo mesmo. Se quisesse ir. Fora. Acabou o caça para. Fala. Ué. Tem que eu hockei. Nossa, eu busquei. Ah, porra de novo? Vindo pra trás de mim, velho. É, isso é escroto, né, velho. Pô, não era pra isso acontecer mais. Fala. Fala para fora. Peguei. Fala no ponto. Fala, gente. Fala no ponto, gente. Fala no ponto. Outro ocorriu. Nossa, essas contras. Ah! Colocou escudo nele! Meu escudo em Golly é a salto dele? Golly. Caralho... Eu não sabia, eu pensei que o hackei era que nem antes que eu não gulia Tem oit? Caramba ai Não velho, todo mundo corre da minha cura Macaco, vamos lá, atrás de vocês Morreu Se jogou né velho Cara, Macaco agora é que o melhor eu vi Ok? Chato de lidar, caralho Parece que ele não perdeu um outro aliado Que que tá ultado no ponto? Não, não sei Eu tô de ult, viu galera? Qualquer coisa eu vou chegar haltando ai Tenta se manter vivo, se agrupar Foi uma merda matar esse cara de raper ai né velho, sei como aqui é triste Ah, perdi minha ult Uau Orada 3 Capture o objetivo Caralho Eu também, eu também volto pra ele direto de ponta Ah Ah, ele me prendeu Foi Que foi É muito alvo Ah, ele acabou pegando o marco ele daí Esse foi o apalho Vai 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 Dois Vai Vai Dois Vai 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 Tá Certo Vai Há Pegado. Pegado Pegado Vai agarrar muito pro gelinho Não, pelo amor de deus Dormiu Tô contigo, fácil Não anda o xixi O xixi, olha que tá vindo Fudeu pra tu Tchau, já era Um bote É, um bote Agora eu vou mostrar pra vocês É, como estão juntos? Pode precisar, Nubu? Merda! Vai, cara Cara invejoso, mano Eu atrasei um pouco Ela fudeu muito Eu ia o cara, mas eu ia E aí, eu ia dormir E aí, eu ia dormir Ah, grupa, grupa, grupa Quem tá vivo aí na frente Ah, eu roubou o rumo Eu Mano, o Roadhog andando na baixada é a coisa mais engraçada Ah, velho Cura Já era Eles são com 3 dps, viu, velho Caralho Se eu querer a lanche botar eu vou voltar pensando Tá Isso O que foi? Ah, meu Deus Por dentro do ponto Olha o Macri isolado aqui, pô Macri solo Vai, vai, vai Morreu Pô, 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 pô Ah, diva Ah, diva NOOOOO Roubou o Macri Hahahaha Hahahaha Deu cazuzinho A marca não fez Tchaaa Tchaaa Hotchog Cuidado Esse gigante é meio louco da cabeça, né Tchaaa Tem Roadhog 4, cazuz cuidado Meu Deus, me fudim Deu pra te salvar? Quatt? Um hit pro nada, pro além ali Sei lá como anda Tipo, ele te viu saindo, tá ligado? Aí 89 Tá aí, drogou Peguei? Pisa, 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 pisa Pisa Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa Meu Deus Mata ele? Pega a porra da viva aqui, carai Como? Ai, velho Minha lâmina está pronta para ser liberada Mano, pisa no ponto, não deixa de graça assim Não deixa de graça assim Fica o contrário Boa Boa Nossa, que bom, gente Pomba! Ah, sério? Os caras abandonaram Caralho, eu vim pra caralho de dinheiro